Chegamos aqui na Colônia Veículos pra fazer essa live bacana, Paulinho já tá aqui aguardando e não vamos perder tempo, já vamos falar de carro, Paulinho. Vamos falar de carro, vamos falar de carro. Isso aqui ó, é um Gol 2012 1.0 completo, carro muito bonito, bem conservado, pra R$ 26,900. R$ 26,900, o que mais você tem pra gente aí, Paulinho? Aqui ó, pessoal procurando raridade, acho que você merece mostrar esse carro por dentro. Vou mostrar? Tá novinho, Paulinho. Bom, é um Peugeot 2003 1.6 completo, airbag e ABS. Airbag e ABS, show de bola. Vamos lá, quanto pede, Paulinho, nesse carro aqui? Pede nesse carro, pede R$ 12,900, ó, a pessoa que ficou no carro completo, ó, R$ 12,900. Dá uma olhada, carro bonito. Olha, cara, completinho, Paulinho. Airbag, ABS, ar, direção, vidro e trafo, funciona no ar, tá? Quanto pede? R$ 12,900. R$ 12,900, carro completinho por R$ 12,900 aqui na Colônia Veículos, ó. Depois tem o C3, é isso? É o C3 2008 1.4 GLX, também carro muito bonito, tá com 102 mil quilômetros. Então, carro 2.800 e 2.000 quilômetros, R$ 12,900, é muito pouco mesmo. Tá lindo demais o carro, tá bonito, bonito, bonito. C3 2008 pra R$ 29,00. R$ 29,00, depois tem o pátio recheado aqui aguardando por vocês. Vem pra Colônia Veículos, Avenida dos Imigrantes Italianos, número 1.841. WhatsApp é 9... 4777-5898. Colônia Veículos sempre trazendo novidades pra vocês e vamos de mais ofertas. Vamos falar aqui primeiro a da Apple, vamos lá. Vamos lá. Era uma Eco, uma Eco Sport 1.6 Flex 2007, pra R$ 25,900. R$ 25,900, depois ideia. Ideia, essa aqui é uma ideia 2012 pra... Ixi, eu esqueci. Esqueceu o preço, Paulinho. Tá vendendo tanto carro aqui na Colônia que ela até esquece. 4,900, eu esqueci. É uma ideia 2012, Adventure, pra R$ 34,900. R$ 34,900, isso é muita oferta, é muito... Depois tem esse Tida que é lindo. Tida, Tida 2008, com teto, é 1.8SL, é o mais completo que tem. 2008 pra R$ 25,900. R$ 25,900, depois o Voyage, né? Voyage, o Voyage 2017 já é o G6, 1.6, tá? Interessante, um carro pra aplicativo é ótimo. Já se paga sozinho. Exatamente, 2017, 1.6 G6, completo, pra R$ 45,900. R$ 45,900, depois tem o Uno ali, pra quem que é o carro mais econômico. Esse aqui não gasta nada. Esse aqui você vai lá pro Ceará com 50 pontos. Exatamente. É um Uno 2012, completo, ar de direção, vidro e trava, pra R$ 26,900. R$ 26,900, e o Argo? E o Argo? Esse aqui, esse Argo aqui, é um Argo 2020, ele é o Drive 1.0, carro também muito bom, super completo, com baixo quilometragem, só que tá com R$ 25,000 quilômetros. R$ 25,000 quilômetros. R$ 25,900. Pede nele R$ 55,900. R$ 55,900, já tem cliente chegando aí, show de bola, mais um entrando aqui, palinho, atrativo esse aí, né? Esse aí vai pedir R$ 31,900, é um 2013, direção, vidro e trava. Show de bola. E o HB20, Paulinho, esse carro é um show aqui. HB20, é um 2017, é um 1.0, é o Comfort também, carro muito bonito. Mostra o painel dos carrelinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sempre importante mostrar os detalhes, que o pessoal quer ver o carro por dentro, né? Na hora que senta aqui, ó, show de bola. Isso, é um HB20 1.0, ele é 2017 completo, pra... São muitos carros, valeu esse carro. Falou que viu a live, tem desconto especial. R$ 45,900. R$ 45,900. Com a Alônia Veículo, sempre trazendo novidades pra vocês. Paulinho, muito obrigado por essa live aí. Isso, não esquece que a gente tá comprando. A partir de 2006, né? Em 2006, estamos comprando carro a partir de 2006. Tem interesse, só me chamar no WhatsApp, no 94777-5898. Chama no WhatsApp, eu já vejo as fotos do carro, falo se interessa, não interessa. Se quiser comprar um carro, vejo, só chamar, a gente tá aqui à disposição. Show de bola com a Alônia Veículo, já desejando pra vocês uma ótima quarta-feira. E sexta-feira estamos de volta com mais live, é isso, Paulinho? Não, vamos fazer uma outra na sexta-feira de manhã. É isso aí, um grande abraço, Paulinho, valeu, fica com Deus. Um abraço, tudo de bom, fica com Deus. Valeu, galera. Aí, ó, Colona Veículos, desde 1998, aqui nesse endereço, aguardando por vocês. Estamos na Avenida dos Migrantes Italianos, número 1841, que eu sempre digo, galera, preexpectativa, porque Deus sempre tem o melhor pra nós. Valeu, Colona Veículos!